Música Fantástico! Oferecimento O Boticário Novo Quasar Brave A combinação do Zagueiro e Black Salem Que deixa na pele o frescor instigante Domingo 17 de fevereiro O Fantástico está no ar e hoje faz um alerta Estão acabando com o sossego dos nossos aposentados 19 telefonemas Oferecendo o mesmo tipo de empréstimo Hoje é o conhecimento da sua vida financeira toda Da minha vida financeira toda O assédio acontece também nas ruas Na saída das agências do INSS Isso é muito sério Você vai entender porque eles são chamados de laçadores Olha o que coloca o CPF Ele já sai tudo O banco onde ele recebe O local onde ele mora Tudo Como é que esses dados são vazados? Pior Em um ano 50 mil empréstimos falsos foram denunciados no Brasil É horrível você se sentir lesada Horrível É horrível você se sentir morro Denúncia É horrível você se sentir возможно É horrível você se sentir visada É horrível você se sentir mal Olá, muito boa noite. Boa noite. Essa semana uma imagem deixou o Brasil perplexo. Um jovem sufocado até a morte na frente da mãe pelo segurança de um supermercado no Rio de Janeiro. O Fantástico descobriu que Davi Amâncio já foi condenado por agredir uma companheira e que por isso não poderia trabalhar como vigilante.